Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE dessa quarta-feira, 22 de junho. O uso excessivo de meios eletrônicos cria dependência das telas e acende alerta de comportamento na sociedade digital. Os cuidados para prevenir e minimizar os impactos do diabetes, doença que atinge mais de 8% da população adulta da capital gaúcha. Aberta em plena pandemia, Casa Amarela é novo espaço para descentralizar eventos e atividades de arte e cultura em Porto Alegre. E uma entrevista ao vivo com o patrono da Feira do Livro de 2022, Carlos Nejar. Um assunto vem chamando a atenção de pesquisadores da área da psicologia. É a crescente dependência das telas dos equipamentos eletrônicos. Mas o que vem primeiro? O uso excessivo das tecnologias ou a ansiedade? Pois nesse mundo de comportamentos em relação aos meios eletrônicos, nasce um novo termo para quem se perde no tempo das rolagens de tela. É o doomscrolling. Ele já virou praticamente uma extensão do corpo. A gente fica dependente dele, tanto compromisso familiar, quanto no trabalho, notícias. Hoje em dia é necessidade para todo mundo. Mas quem domina e quem é dominado nessa relação? Às vezes eu deixo de fazer algumas coisas, atraso até o meu serviço de casa por causa do celular. Se acordar e pegar o celular, tu já não faz as mesmas coisas. Quem já não foi fisgado? Pela avalanche de informações no celular. Você conecta com um objetivo, mas depois de rolar uma tela e outra e outra, já nem lembra o que buscava no começo. Pois esse comportamento, principalmente associado ao consumo de informações negativas. Algumas vezes fake news ganhou um nome, doomscrolling. Algumas pessoas talvez já tivessem falado disso antes, mas só quando a pandemia da Covid-19 apareceu e as pessoas ficaram frequentemente olhando uma notícia negativa atrás da outra, não só no seu celular, mas até no computador, pulando de notícia em notícia. Era um padrão que se repetia, não era só uma coisa que aconteceu com uma pessoa, mas sim com várias pessoas. Sem tradução literal do inglês para o português, doom seria ruína, perdição e scrolling esse rolar da tela. O Tiago, que estuda no seu doutorado os problemas mentais associados à tecnologia, explica que esse comportamento não pode ser diagnosticado como um transtorno, mas se enquadra em um fenômeno maior, que é o uso problemático das tecnologias. Já a Patrícia, desde o pós-doc pela URGS, integra um estudo de corte que há 12 anos acompanha o desenvolvimento cognitivo e variáveis da saúde mental de 2.500 crianças, que hoje são jovens. E olha a surpresa, os resultados sobre as tecnologias apontam uma relação de causalidade inversa. Não tem uma causa óbvia entre o uso de tecnologia e uma piora na saúde mental, como se a tecnologia estivesse piorando a nossa ansiedade, aumentando a ansiedade, aumentando a depressão. O que a gente viu na nossa pesquisa era que os jovens que já tinham mais sintomas de ansiedade e de depressão, sintomas internalizantes, que a gente chama de sintomas emocionais, esses eram os que mais faziam abuso da tecnologia. A ideia de você estar mais ansioso, você acaba recorrendo às telas como um mecanismo de enfrentamento das nossas questões emocionais. Independente do que vem primeiro, os pesquisadores alertam que as tecnologias fazem parte das nossas vidas e uma relação saudável começa com a tomada de consciência sobre o uso. A gente tem que ter uma certa higiene digital, entre aspas, né? É um termo novo aí que muita gente tem discutido. O primeiro ponto é tentar limitar esse tempo, né, entre aspas, perdido em atividades inúteis nas redes sociais ou na internet, surfando, né, ou vendo notícias ruins, seja lá o que for. O segundo ponto, assim, né, tentar manter uma atividade e uma rotina saudável, né, com uma boa qualidade de sono, e isso também implica em evitar usar tecnologias e telas duas, três horas antes de deitar. Além disso, ver o quanto isso está te atrapalhando em termos de sintomas de ansiedade, depressão, autoestima. E tentar entender de onde é que está vindo esse excesso, né, por que esse excesso está acontecendo e o que eu posso fazer, na verdade, em termos bem práticos e eficientes para lidar com esse comportamento de uma maneira mais efetiva. Pessoas que têm muito problema com tecnologia não é só com tecnologia. O comportamento com tecnologia não acontece num vácuo em relação ao resto dos nossos comportamentos. Então é uma chave importante, é uma luz super importante. É um indicativo de que algo ali pode ser melhor trabalhado. E eu acredito que isso tenha que acontecer em outras áreas da vida da pessoa, não só em relação à tecnologia em si. O próximo domingo, dia 26, é o Dia Nacional do Diabetes. Uma data criada para alertar a população sobre os cuidados com a doença, que atinge cerca de 16 milhões de adultos no Brasil. Em Porto Alegre, 8,6% da população com mais de 18 anos convive com o diabetes, de acordo com o Ministério da Saúde. Quem traz mais informações sobre o assunto é a médica endocrinologista da Santa Casa de Porto Alegre, Mariana Lins de Souza Salermo. Doutora, é realmente expressivo o número de pessoas com a doença, mas também é importante a gente lembrar que existem diferentes tipos de diabetes, não é? Quais são eles? Boa noite. Boa noite a todos. Então, o diabetes, ele tem diversos tipos, como tu bem disseste, sendo que o mais comum, o mais prevalente na população é o diabetes tipo 2. Cerca de 85 a 90% das pessoas têm o diabetes tipo 2, mas a gente também tem outros tipos, como o tipo 1, o diabetes da gestação, entre outros tipos. Bom, e quais são os sintomas e como se dá o diagnóstico? Bom, a gente tem que pensar que o diabetes, na verdade, ele se manifesta em três cenários diferentes. A maioria das pessoas que têm diabetes, especialmente o tipo 2, muitas vezes é assintomático, não apresenta sintomas. Então, aí está o risco, a gente diz que o diabetes é uma doença muitas vezes silenciosa e perigosa, porque muitas vezes não apresenta sintomas. Mas também a gente tem que pensar em outros dois cenários. Aqueles sintomas mais leves, arrastados, como uma tontura, uma dor no corpo, uma visão borrada e tem um quadro mais agudo, quando a glicose está muito alta. E aí, sim, a gente percebe que a pessoa perde peso, começa a beber muita água, tem muita sede, urina demais. Então, a gente tem esses três cenários onde o diabetes pode apresentar os sintomas. Nós falamos de alguns números aí da população adulta, mas crianças e adolescentes também podem ter, não é? Sim, sim. É assustador, na verdade, o número de casos de diabetes, especialmente o tipo 2, nas últimas duas ou três décadas. E o que vem nos chamando mais atenção é que o diabetes tipo 2, em especial, ele vem aparecendo mais numa população mais jovem. Tradicionalmente, a gente sabe que é um tipo de diabetes que aparece mais nos adultos, mas sim, a gente vê em crianças, a gente vê em adolescentes. E também tem o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes típico da infância, que também vem crescendo em número de casos. No caso do tipo 2, quais são os fatores de risco e também como a gente pode preveni-lo? Bom, o diabetes tipo 2, ele apresenta fatores de risco bem conhecidos. E aí, eu posso chamar atenção para o principal deles, que é a obesidade. E aí, traçando um link, né, o porquê que tem tantos novos casos de diabetes tipo 2. Porque a gente está vivendo uma época de pandemia de obesidade, né? A gente teve, nos últimos duas ou três décadas, um salto no número de pacientes vivendo com obesidade e isso fez aumentar também o número de casos de diabetes tipo 2. Então, sem dúvida alguma, o fator de risco mais importante é a obesidade, né? E o padrão de vida associado a ela, né? Na maioria das vezes. O sedentarismo, os maus hábitos de vida. A gente vê que nos últimos 30 anos, a população começou a adquirir hábitos piores de vida, né? Então, a gente pode considerar que esses seriam os três principais fatores de risco. E, para falar de prevenção, a gente olha justamente para esses fatores de risco, né? Trabalhar melhor os seus hábitos de vida, preferencialmente com um profissional de saúde, buscar uma ajuda médica, né? Sair do sedentarismo e trabalhar a perda de peso. Aqui, a gente não está falando em chegar em um peso normal, mas sim perder peso. Os estudos hoje mostram que a perda de peso, seja ela uma perda para um peso normal ou não, já ajuda a melhorar e prevenir o diabetes. Bom, a senhora, então, já falou um pouco sobre os hábitos de vida que a gente precisa ter. Que outras medidas, então, a gente pode tomar aí para evitar o diabetes? Bom, com a pandemia do Covid, a gente percebeu que muitos pacientes que tinham algumas alterações de exames de sangue, de risco para diabetes, por assim dizer, pararam de consultar, né? Pararam de fazer exames. Então, assim, além da gente melhorar os nossos hábitos, da gente controlar o nosso peso, da gente sair do sedentarismo, ser mais ativo, uma sugestão é ter um acompanhamento médico em dia, né? Principalmente se você teve alguma alteração de exames nos últimos anos, se você tem um histórico familiar de diabetes. Então, é importante manter o seu acompanhamento médico em dia. Tá certo, nós conversamos com a endocrinologista Mariana Lins de Souza Salermo. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui do Redação TVE. Uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. E o Rio Grande do Sul não registrou mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Vamos agora atualizar os números da pandemia com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2 milhões 518 mil casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 39 mil 858 pessoas morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados pouco mais de 4.600 novos casos. Passa de 23 mil o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo. E de 2 milhões 455 mil o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu para 76,2%. E seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou mudanças nas regras de aplicação da vacina contra a Covid-19 no laboratório Janssen. A partir de sexta-feira, pessoas com 55 anos que receberam a dose de reforço há pelo menos 4 meses, terão o direito de receber o segundo reforço. No dia 5 de julho, a faixa etária desce para os 40 anos. Posteriormente, o escalonamento vai seguir até os 18 anos, mas será feito de acordo com a disponibilidade de estoques do município. 20 escorpiões amarelos foram capturados na noite desta terça-feira no Centro Histórico de Porto Alegre, em uma operação da Secretaria Municipal de Saúde. Somente este ano, já foram registradas quase 200 capturas na cidade. A ação ocorreu no Instituto de Arte da URGS e nos arredores da Praça Dom Feliciano. Conforme a Vigilância Sanitária da capital, a região central é que registra maior número de ocorrências desses animais. Em 2022, foram 95 notificações e 190 capturas de escorpião amarelo no município. A indicação para quem avista esses pequenos escorpiões é fazer contato com a Secretaria da Saúde de Porto Alegre pelo fone 156 ou pelo aplicativo 156 mais boa. Já em caso de picadas, a pessoa deve ser levada com urgência ao Hospital de Pronto Socorro, único com soro antiescorpiônico na cidade. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as informações da cultura. Em Porto Alegre, uma noite chuvosa com temperatura e estável na casa dos 13 graus. Estamos de volta com a previsão do tempo. A instabilidade diminui em parte do Estado nesta quinta-feira. Vamos conferir no mapa. Um dia de chuva em quase todo o Rio Grande do Sul. Na fronteira com o Uruguai, a instabilidade predomina, mas o sol aparece entre nuvens. No noroeste, céu nublado com possibilidade de garoa. Já no norte, risco de temporais em diversos pontos. Com a umidade, as temperaturas variam pouco. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima alcançando os 18 graus. Ocilação entre 8 e 15 em pelotas. Em Candelária, os termômetros sobem dos 13 para os 16 graus. Imortal da Academia Brasileira de Letras, poeta, crítico, ficcionista, procurador de justiça aposentado, vencedor de diversos prêmios literários. Carlos Nejar é o patrono da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, no ano em que a capital completa 250 anos. Ele sucede o filho Fabrício Carpinejar, que foi patrono na edição de 2021. E é com o Nejar que nós temos a honra de conversar agora. Seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Carlos Nejar, conta pra gente como foi receber esse convite para ser patrono da nossa feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite também a todos os que me veem e escutam. Um abraço grande ao nosso Pampa. Foi para mim um instante muito comovente. Por dois motivos. O primeiro é como se a minha terra, o Pampa, me abraçasse. O segundo, do mesmo nível. O fato de Fabrício Carpinejar, meu filho, me passar o bastão do patronato da Feira do Livro. Foi muita emoção para mim. Pois é, e qual o significado para você de receber do seu filho esse patronato? Tem muito significado. Sobretudo o fato do meu amor ao Rio Grande. E o fato de eu estar aqui, vivo e podendo participar de tudo isso. O meu amor ao livro. E eu sei quanto a feira é importante no Rio Grande e no Brasil. Qual a sua relação com a Feira do Livro de Porto Alegre? Olha, é muito antiga. Eu participava e via, amigos meus, de que eu tenho saudade com o Mário Quintana na praça. Outros poetas. Os livros nas estantes. E é o lugar dos livros na praça. Os livros como melões na praça. E é um momento feliz da minha vida. de eu poder agora participar no Rio Grande do Sul, nesse evento. Pois é, o senhor falou aí do Pampa, que está tão presente na sua obra. E também expressa o amor pelo Rio Grande do Sul. De que forma essa paixão está presente na sua vida hoje? Olha, eu sempre, sempre trouxe o Rio Grande, o Pampa, nos meus poemas. Em toda a minha literatura. E eu percebia que era como um amor sem retorno. Quando eu estive aí e participei do instante do lançamento do meu nome como patrônio. Eu senti que o Pampa me abraçava. Eu senti esse amor que é como uma ligação de infância. Amor que não acaba. E eu que conheci cada palmo do Rio Grande agora. Eu me reconheço maduro no tempo certo de abraçar o Pampa e de receber esta alegria de patrônio. Está certo. Parabéns, escritor Carlos Nejar, por esse reconhecimento. Muito sucesso aí nessa sua passagem como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. E muito obrigada por participar do Redação TVE. Uma boa noite para você. Uma boa noite. Muito obrigado. Alegria de falar ao nosso Rio Grande. Tchau, tchau. Obrigada. Decentralizar eventos e atividades de arte e cultura. Essa é a ideia que deu origem ao funcionamento da Casa Amarela, espaço que abriu em plena pandemia no bairro Chácara das Pedras, na capital. E eu fui lá conhecer o local que agora abre as portas também para as artes gráficas. A Nilda e a Rose buscavam apenas um local para montar um ateliê. Mas em pouco tempo, o potencial da casa apareceu e elas tiveram a ideia de abrir o espaço para novas atividades. Quando nós encontramos essa casa, que é uma casa que tem um astral super legal. É uma casa que deve ser da década de 20, 30, né? Ela estava há 10 anos abandonada. E o dom da casa, uma pessoa comprou e fez a reforma. E aí nós descobrimos que seria um espaço ideal para ampliar essas atividades. Nós temos uma lojinha também de artesanato. A gente apoia um grupo de artesãs que deixam seus produtos aqui para venda. E ali ainda mais tem oficinas, tem palestras. A gente começou a receber artistas em exposições, buscando pessoal para dar palestra. No fim, mais do que um ateliê, passou a ser um espaço cultural, né? E de convívio e de aprendizagem. Então, nós temos espaço de cursos também. Eu coordeno parte dos cursos e a Nilda coordena parte das exposições. A proposta aqui também é dar visibilidade a diversas linguagens artísticas. Está aberta para visitação a Mostra Santiago Amarelou, a primeira de uma série de exposições que vai trazer para o espaço obras gráficas. Em 24 trabalhos, o visitante confere a irreverência e a crítica social tão características dos desenhos do cartunista gaúcho. O Santiago, ele tem uma variedade de temáticas, né? Ele tem os cartuns políticos, tem charges políticas. Nessa exposição aqui, ele reuniu uma série de temáticas, né? Dos últimos dez anos, segundo ele. Inclusive, no dia da abertura, ele autografou os livros. Ele tem vários livros publicados com os seus cartuns e charges, né? E aqui ele reuniu a produção e fez uma seleção dos últimos dez anos. A maioria está publicado. E algumas dessas obras são originais, aguadas e nanquim, né? E outras são reproduções e estão todas à venda. No dia da abertura, as pessoas ficaram bem entusiasmadas, assim, com a possibilidade de comprar os trabalhos, né? A exposição Santiago Amarelou fica aberta até o dia 27 de junho, de segunda a sexta-feira, das duas às cinco da tarde. A entrada é franca. E para saber mais sobre a programação da Casa Amarela, é só acessar o Instagram, que está aparecendo na tela. Vandervildner, Frank George, Pata de Elefante e Gustavo Kalli são os últimos românticos do sul do mundo. Os quatro artistas contemporâneos do rock sobem ao palco do Opinião, em Porto Alegre, na próxima sexta-feira, a partir das nove da noite. E quem quiser conferir esse encontro, pode garantir ingressos através da plataforma Simpla. Nós encerramos o Redação TV de hoje ao som de pata de elefante. A seguir, você fica com o Repórter Brasil. Uma boa noite para você! Música 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 Música